O público de incubadoras e o público de parques tecnológicos tem tudo a ver com vocês, porque eles vêm das universidades, hoje dos 16 projetos que se encontram incubados no CEDIN, 47% desses projetos são oriundos aqui da Universidade Federal. Nós já tivemos projetos aqui, temos um projeto inclusive do Departamento de Química lá, com a professora doutora Sônia Zanetti, não sei se o pessoal trabalha na área de nanossensores, sensores de cerâmica para detectar umidade de solo. Temos o pessoal do Departamento de Materiais, Produção, Computação. E o restante, nós temos 30% da USP e o restante vem da Embrapa dentro dessas áreas aqui. Ou seja, há uma procura muito grande. E temos empreendedores independentes também, que são aqueles que adquiriram ao longo do tempo uma experiência profissional, cansaram de ser colaboradores, tiveram uma ideia, submeteram essa ideia à apreciação de um comitê, e o comitê entendeu que a incubadora poderia utilizar, fazer esse trabalho com esse empreendedor dentro de uma incubadora. Bom, eu queria colocar algumas ideias para vocês, que são algumas coisas que a gente acaba ouvindo durante determinados períodos de seleção, e ao longo desses sete anos a gente ouviu bastante. E aí um determinado dia, um representante do SEBRAE colocou a seguinte frase, não se trata de ter ideias, se trata de fazer as ideias saírem do papel. Hoje, nós temos, todos os empreendedores que vêm do meio acadêmico, eles conhecem muito bem a parte técnica. Vocês vão saber, obviamente, vão dominar, até porque vão fazer testes, vão fazer ensaios. O grande problema, e isso é comum a todos, se resume em uma só palavra. Alguém arrisca? Existe uma deficiência que é comum a todos quando se procura uma incubadora para colocar a sua ideia, transformar a sua ideia num produto ou num serviço. Só não vale o professor Moacir, que ele já sabe. Alguém arrisca? Você tem a ideia, ok? Você sabe fazer esse apontador, ok? Você sabe fazer tecnicamente, ok, os componentes, ok. Aí você vai para uma incubadora. Você vai para uma incubadora para quê? Um de cada vez. Por que você vai para uma incubadora? Você vai fazer o que lá numa incubadora? O que você vai buscar numa incubadora? Experiência? Também. Mas tem mais, tem uma coisinha que você vai buscar lá que você até vê na academia, você vê na universidade, você vê na faculdade, mas não é com tanta intensidade. Não? Algum São Paulinho? São Paulinho é um ser inteligente, não desmerecendo ninguém. Alguém aqui? Flamenguista, muito bem. Que sofreu ontem barbaridade, né? Eu acho que essa coisa tem a ideia de ir em algum negócio. Também. Para isso você precisa de algumas... ferramentas. É lá que você vai buscar essas ferramentas. Como é que eu vou construir um plano de negócio? Como é que eu vou fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica? Ah, Marcos, eu vou lá na internet, tem um monte. Eu baixo, legal, você vai encontrar um monte. Mas como é que eu faço? Como é que eu trabalho a questão de marketing, publicidade, o design gráfico? Como é que eu crio a minha logomarca? E logomarca é um problema sério, principalmente com as mulheres. Mulher é muito detalhista, é uma característica da mulher. E principalmente quando os sócios são marido e mulher, quando você vai definir o design gráfico, é um problema, é uma briga. Por quê? Porque cada um de nós tem uma cor de preferência. Um gosta do azul, outro gosta do amarelo, outro gosta do roxo. E quando você vai fazer um estudo, que é um estudo de análise da marca com o mercado, você precisa definir com o design gráfico qual é a cor, qual é a marca, qual é o desenho. E aí é um tal de um coloca uma cor, outro coloca outra. Não, porque essa cor é minha de preferência. E a cor, às vezes, que as pessoas definem, não é a cor que o mercado quer ver. Então tem um estudo para isso. Como é que eu faço isso? Então, dentro de um ambiente como esse, você tira essa ideia do papel e coloca ele na prática. Mas existem, obviamente, alguns degraus que você precisa percorrer para poder chegar até lá. Então existem etapas que não vão ser vencidas todas de uma vez só. Isso demanda tempo. Por isso que você fica dentro de uma incubadora até quatro anos, porque praticamente o primeiro ano você fica estudando a viabilidade técnica e econômica disso. para que depois, no segundo ano, você, de fato, vai ter um avanço no teu projeto. Fale logo para que você possa ter sucesso mais cedo. A incubadora foi feita para isso. É lá que você vai errar e acertar. Quanto mais tempo você demora para errar, mais tempo você vai demorar para ter sucesso. Não tem como. É lá que você vai errar. E às vezes a sua ideia não tem viabilidade e ela para dentro da incubadora. No último ano eu acompanhei um projeto de uma empresa e ela propôs trabalhar com a fabricação de luminárias com LED e madeira tratada. E aí, obviamente, ela tem um mercado de alto luxo. Bom, a empresa fez tudo certinho. Tudo. Fez estudo de viabilidade técnica, econômica, plano de negócios, consultoria, escreveu um projeto de captação de recursos na FINEP através do Primo, Primeira Empresa, ganhou o recurso, 60 mil reais, aplicou na empresa, fez o protótipo. Tudo o que vocês imaginarem eles fizeram. E a empresa fechou. Por quê? Então, obviamente, depois de alguns levantamentos, a gente estudou que a estratégia, que o modelo de negócios que a empresa havia utilizado, ela não estava correto para poder chegar até o mercado consumidor. Ela, obviamente, quis trabalhar com grandes empresas, com grandes consumidores de luxo. E esse mercado era um mercado que não estava disposto a comprar o produto, apesar de ele ser muito bom, fora das grandes capitais. A empresa tinha só uma opção de sobreviver. Mudar para uma grande capital, São Paulo, Rio, que é o eixo. São Paulo, Rio e Minas, que é o eixo para isso. Ou permanecer no interior e mudar o modelo de negócio. A empresa resolveu não mudar o modelo de negócio. Ela não conseguiu entrar nesse mercado. Além de outros casos também que não tiveram viabilidade técnica. Um exemplo, nós tivemos uma apresentação de uma pessoa, um engenheiro químico. Olha, tem um exemplo aí. E ele viveu muito tempo na Europa e ele veio para o Brasil com uma ideia de desenvolver um produto que iria concorrer com a bolsa térmica. Não sei o que tem, qual é a reação química disso. Ele desenvolveu uma bolsa onde tem um gel e uma moedinha dentro. Ele fazia um clique com essa moeda, essa bolsa esquentava de dentro para fora. Já viram isso? Ele trouxe essa bolsa, cinco avaliadores na mesa. Nós ficamos totalmente encantados. Eu nunca tinha visto isso. E aí a aplicação disso, pequenos entorces, pequenos traumas, até esquentar mamadeira para beber, você podia fazer com isso. E você podia fazer em vários tamanhos. Vários tamanhos. Bom, quando se fez o estudo de viabilidade técnica, detectou-se que seria possível fabricar. Mas a econômica, a gente verificou que o mercado não estava afim de pagar o que ele queria. Custava três vezes mais que a bolsa térmica. Como é que eu vou concorrer com uma bolsa térmica que custa R$ 5,00, R$ 6,00 e o meu produto R$ 21,00, R$ 25,00? Sem chance. Então, através de números, a gente chegou à conclusão que não seria viável desenvolver esse tipo de produto. Parou aí no momento da viabilidade técnica e econômica. Uma outra fase. Um produto precisa ser inovador o suficiente para se diferenciar do resto, mas não tão inovador que o usuário não entenda. Aí é um problema sério, gente. Nós já tivemos algumas ideias extremamente inovadoras. Mas extremamente inovadoras. Exemplo. Quem usa iPad aqui? iPad, iPhone. Hoje tem uma série de aplicativos para iPad e para iPhone. Nós recebemos um empreendedor da área de tecnologia da informação que desenvolveu um aplicativo para iPhone sensacional e extremamente inovador. Conseguiu fazer uma parceria com a Apple para vender esse aplicativo na Apple Store. Adivinha quantos aplicativos ele conseguiu vender? O número? Zero. R$ 99,00 o custo aplicativo dele. Por que ele não conseguiu vender o aplicativo dele? Está aqui a resposta. Ele fez um aplicativo tão inovador, tão inovador que o usuário não entende. Quem subia para ver o aplicativo, ele controla, olha só, a descrição é muito simples. Ele controla o tempo que você perde ao longo do dia. Ou o tempo que você deixa de ganhar ao longo do dia. Então você está trabalhando no dia a dia, parou para tomar o cafezinho. Você aperta lá no teu iPhone. Vai lá, toma um café. Voltou. Ele continua tocando. Aí, vou fumar. Sai, vou fumar, aperta de novo. Ele controla isso. É isso que ele faz. Só que quando você faz, você baixa esse aplicativo para usar, ele é tão complexo que você não consegue usar o aplicativo. Só que na cabeça do empreendedor, o cara técnico, que está ali no dia a dia, para ele é uma coisa normal. Ele é da área de tecnologia da informação. Resultado é tão inovador que o usuário não entende. O que ele teve que fazer? Retirar o produto dele da Apple Store, criar uma interface mais amigável, algo mais auto-explicativo e voltou o produto para Apple Store. Aí, eu faço a pergunta para vocês, quantos aplicativos ele vendeu até hoje? Faz um ano que está no ar. Um milhão e duzentos mil aplicativos, ele teve de baixa, a 99 centos. Então, aí, claro que um percentual fica com a Apple, outro percentual é dele. Mas, às vezes, foi isso que aconteceu. Ou só o pessoal da área de TI, né? Ah, eu sei o que esse cara está querendo dizer, né? Mas, eu que sou um usuário comum, eu olho para quem e falo, meu Deus do céu, o que é isso aqui, né? A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar, é não começar alguma coisa. Pode ter um ar meio, né? Pô, Marcos, mas isso daí é meio que óbvio, né? Mas, a gente observa que a maioria dos micro e pequenos empreendedores, obviamente, tem medos, tem receios. Você está montando um negócio, você está construindo um negócio onde você não tem experiência em gestão empresarial. Você não tem, né? Você sabe, domina, vem de um segmento, mas você sabe fazer, mas não sabe operar. E aí, o nosso grande desafio, é aí que entram os programas de empreendedorismo, é, obviamente, encurtar essa distância que existe entre você ter a ideia, transformar essa ideia em um serviço ou em um produto com as ferramentas corretas, né? É aí que a gente entra com essa experiência, é aí que as incubadoras, os parques, as instituições de empreendedorismo hoje existentes no Brasil, o SEBRAE faz um papel muito importante dentro desse processo, as próprias instituições de fomento fazem muito isso, a PESP faz muito isso, o CNPq com as concessões de bolsas, que são, obviamente, o CNPq tem um olhar para essas micro e pequenas empresas que, obviamente, pleiteiam bolsas para que esses pesquisadores ou os próprios estudantes ainda possam estar dentro dessas micro e pequenas empresas, desenvolvendo essas micro e pequenas empresas. Então, automaticamente, quando a gente fala em empreendedorismo, em inovação, todo esse conjunto aí, eles acabam, obviamente, fazendo parte de uma grande estratégia para auxílio no desenvolvimento dessas micro e pequenas empresas. Se nós olharmos hoje, no caso específico de São Carlos, mas não precisa ser só São Carlos, hoje nós temos aqui a região centro-paulista com 10 incubadoras de empresas e, obviamente, você tem uma opção também de não ir para uma incubadora, você tem a opção, de repente, de buscar alguns mecanismos que hoje são gratuitos, amadurecer a ideia, amadurecer a visão e depois pleitear espaços aí dentro de incubadoras ou outras instituições. Alguns empreendedores nem passam por incubadoras, eles montam seus negócios próprios fora de incubadoras e pedem o auxílio da incubadora fora do espaço físico, isso é possível também, você não precisa estar no espaço físico, que a maioria, obviamente, quando pesa a relação custo-benefício, mais vale a pena estar dentro de uma incubadora do que alocar um espaço, porque quando você aloca um espaço, é muito mais caro do que você automaticamente ir para uma incubadora. Ela é bem curta, bem simples, bem objetiva, eu queria abrir para perguntas, para dúvidas, para que a gente possa atender a todos e a todas. Tchau, tchau, tchau.